ao complexo siderúrgico na cidade de Geseaba. Acompanhe. ...na unidade, neste complexo que está sendo inaugurado hoje, 1º de setembro, da VSB. Acompanhe a presidenta, o governador do estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Durante o auge da construção, a VSB conseguiu gerar mais de 11 mil empregos, priorizando a mão de obra regional. Na operação atual, foram criados 1.600 empregos diretos e 2.000 novos postos de trabalho terceirizados. Neste momento, a presidenta cumprimenta a todos. Nesta nova instalação, ela está na laminação da Valorec e Sumitomo Tubos do Brasil. Podemos também observar o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que também faz parte da comitiva. O processo de fabricação de aço é adotado de equipamentos inéditos na América Latina, que otimizam o consumo de energia e garantem maior controle sobre a produção de aço, com baixas emissões de ruídos e de partículas. Além disso, uma planta de pelotização irá abastecer os dois altos fornos projetados para serem usados tanto com carvão vegetal quanto com coque. Após esta visita, a presidenta e sua comitiva estará conosco nesse recinto para a cerimônia de inauguração do Complexo Siderúrgico da VSB. Preparar o terreno para a chegada da VSB levou cerca de 18 meses, sendo que foram retirados 20 milhões de metros cúbicos de terra com equipamentos de terraplanagem, uma quantidade de terra equivalente a sete pirâmides de Keops no Egito. Além de cumprimentos, a Dilma Rousseff tira algumas fotos, eterniza esse momento. É registrada por toda a imprensa que está nesta cerimônia. Durante a construção da empresa, foi levantada uma fábrica de concreto dentro da siderúrgica para atender a demanda do edifício e usados em torno de 200 metros cúbicos de concreto para construir a usina. Os depósitos foram construídos com os tubos estruturais do Grupo Valorec nas armações. A VSB usou 40 mil toneladas do material tubular em todos os trabalhos. um volume equivalente ao que seria usado para construir quatro torres Eiffel. Continuamos acompanhando as imagens ao vivo da laminação com a presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff, o governador do estado de Minas Gerais, Antônia Anastasia, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda e comitiva. Mesmo antes do lançamento da pedra fundamental em 2007, que marcou o início da construção da usina, a VSB monitorou os possíveis impactos ambientais de sua instalação. A primeira etapa em direção à sustentabilidade foi obedecer a todas as restrições ambientais exigidas pelas agências reguladoras durante o processo de licença da instalação da companhia. Os colaboradores, claro que aproveitam o momento para registrar, para estar ao lado da presidenta nesta visita ilustre e nesse momento tão especial da sua presença aqui na cerimônia de inauguração. Obrigado. 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 Continuamos acompanhando ao vivo... Você está acompanhando pela NBR a visita da presidenta Dilma Rousseff à usina siderúrgica que deve ser inaugurada daqui a pouco em Geseaba, interior de Minas Gerais. É um distrito industrial na região central do estado. O município de Geseaba possui uma localização geográfica estratégica com fácil acesso por meio de rodovias e ferrovias aos portos do Rio de Janeiro, de Santos e Vitória, o que irá permitir o escoamento da produção com qualidade e segurança. A C 104 mudança para assumir a orientação e segurança, tecnológica queuras públicas 현manivas padezem o ensinais e queismas relacionadas com a professor Ahnão, emoralização, etc.. São Paulo de Marques, um estiloso em Rousseff ao Roma, precisa de Rousseff. E faz parte também dessa comitiva o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o senhor Fernando Pimentel, que está junto a Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, ao nosso governador Antônio Anastasia e a presidenta Dilma Rousseff. Nesse momento, a nossa presidenta se informa um pouco mais com relação às novas instalações, conversa com todos que estão presentes durante essa visita. Dentro de mais alguns instantes, ela se fará presente aqui em nossa tenda, nesse recinto, para a cerimônia de inauguração do complexo. Aproveitando as vantagens de equipamentos de alta tecnologia, a siderúrgica da VSB terá uma capacidade de produção anual de 600 mil toneladas e tubos prêmio de aço sem costura. Continua, portanto, se informando com relação às novas instalações desse complexo siderúrgico da VSB, a presidenta Dilma e sua comitiva. O Brasil ocupa mais do que nunca uma posição estratégica na organização da Valorec. Por meio de sua subsidiária VIM do Brasil, o grupo opera com capacidade industrial no estado de Minas Gerais desde 1952. A Valorec continua a buscar seu desenvolvimento ao optar pela construção da VSB, sua nova fábrica de tubos sem costura, de alto desempenho aqui na cidade de Geseaba. A Valorec será capaz de capitalizar a excelente relação de trabalho construída com as autoridades locais de Minas Gerais e continuará a se beneficiar das inúmeras vantagens competitivas da região em termos de recursos naturais, infraestrutura e qualidade da força de trabalho local. Podemos observar algumas demonstrações do que será capaz as novas instalações de laminação desse novo complexo siderúrgico da VSB. Quando a VSB estiver totalmente operacional, a Valorec empregará mais de 7.500 pessoas no Brasil, no total, e terá uma capacidade anual de produção de cerca de 850 mil toneladas de tubos. Continuamos observando a visita da Dilma e sua comitiva. Dentro de mais alguns instantes, ela estará conosco na tenda para a cerimônia de inauguração do complexo. Obrigado. Obrigado. No Brasil, a Valorec está suprindo tanto as necessidades do mercado local quanto as do internacional e também está fornecendo uma vasta variedade de aplicações para a dinâmica economia brasileira. Os tubos Valorec são utilizados tanto em poços de petróleo quanto nos de gás. Trabalhando em estreita parceria com a Petrobras, a Companhia Petrolífera Nacional, estamos desenvolvendo soluções para a exploração e produção nos campos marítimos mais difíceis, incluindo as descobertas do pré-sal. Nossos tubos também são usados em uma ampla variedade de aplicações industriais, na indústria automotiva, mecânica e na construção civil. Como resultado, em 2010, o Brasil gerou 23% das receitas consolidadas do grupo Valorec. Bom, você acompanhou aí imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff à usina siderúrgica e não perca, daqui a pouco, ao vivo aqui pela NBR, a cerimônia de inauguração na cidade de Geseaba, em Minas Gerais. Você pode acompanhar conosco pelos canais NET, SKY, Oi TV e Embratel. Ou pela internet, no nosso site, ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.